Missão? Mas que missão? Empurrar alguém? Como assim? Michelle, já apareceu sua missão? É, já. É pra eu empurrar alguém. Entendi. Olha, todos os dias vão aparecer missões diferentes, e se você deixar de cumprir as missões, você é eliminada do mundo. Que? Você morre, Michelle. Nossa. Eita, sem querer, eu me empurrei um pouco forte. Tá tudo bem, mãe. Ai, minhas costas. Por que você fez isso, Michelle? Desculpa, mãe. Era minha missão. Eu fiquei nervosa e empurrei a primeira esposa que eu vi, sabe? Porque a senhora falou de morte, sabe? Ah, entendi. Agora me ajuda aqui, né, Michelle? Minhas costas tão doendo demais. Dias depois. Vamos ver a missão de hoje. Perão Soco. Fortíssimo ainda por cima. Mas em quem eu vou dar um soco forte desse jeito? Será que minha amiga iria fazer isso por mim? Uma vez eu deixei ela cortar um pedacinho do meu cabelo para uma missão. Acho que ela vai deixar eu dar um sequinho nela. Michelle. Oi, amiga, por favor. Deixa eu te dar um soco. Como é que é? É pra uma missão. Amiga, por favor, eu não quero morrer. Tudo bem, pode dar soco. Ué, por que a missão não foi concluída? Ah, eu levei esse soco pra nada. Ah, entendi. É porque o soco tem que ser muito forte e o soco que eu te dei foi médio. Assim fica difícil, né? Quer saber? Estou nem aí. Se morrer, problema seu. Eu que não vou ficar levando soco de uma sem sal que nem você. Sempre sogro. Mas e agora? O que eu faço? Vou ter que dar um soco sem pedir. Mas a quem? Já sei, a minha prima, ela é bem forte. Não vai doer tanto, mas ela só vai vir pra casa amanhã. Vou ter que ir na casa dela, mas é em outro estado. Assim não dá. Vou ter que dar um soco na primeira pessoa que eu ver pela frente. Vou pra escola. Na escola? Garota, eu nem te conheço. Porque você me bateu. Você vai ver, eu vou falar com a diretora. Por favor, não faz isso. Foi pra uma missão. Tudo bem. Mas você vai ter que me ajudar com minha missão, então. Tá. Mas que tarefa? Tenho que te prender no porão da minha casa. Você vai ficar lá até as 21 horas. Nossa, tá bom. Não posso levar advertência. Minha mãe fica muito brava quando isso acontece. Sem contar que são só umas horinhas. Ótimo. Vem comigo. Agora? É. Tá cá. Você é burrinha, garota. Eu já concluí minha missão faz tempo. Você vai ficar presa aqui agora. Que? Só porque eu te dei um soco. Não? Eu e o meu pai sequestramos pessoas para pedir o resgate. Essa era a oportunidade pereita. Que? Mas isso é o pobre garoto. Ah, é. Não posso sequestrar pobre. Ah, mas tudo bem. Sua família dá o dinheiro em parcela. Parcela? Aqui é a parcela. Ah, Fih. Sempre que eu decido fazer sozinho, eu me dou mal. Não posso ver se eu não. 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 Não posso ver se eu não.